Fala galera, beleza? Júlio da Hestec, estamos assistindo mais um vídeo aqui no canal, agora de volta ao dinamômetro Não, agora de volta ao dinamômetro Teremos algo didático referente ao tema em breve A gente está aqui com o gol do Klebinho A gente veio passar esse carro no Dino A gente veio uma outra vez, chegou, nem filmou aquela vez, né? Não A gente veio uma outra vez, logo que a gente montou esse carro E deu um problema no retentor de virar brequinhos, tal, guspindo, etc Acabou que a gente nem conseguiu passar direita esse carro no Dino A gente acabou solucionando depois lá na oficina Fomos para o Drag Race Meio que acabou um carro em cima da hora, não deu tempo de testar quase nada E aí apareceu algumas coisas, o carro falhando, etc Algumas dificuldades assim com coisas bestas, né? Que não é para acontecer, vamos dizer Mas que faz parte Trocamos tudo o que era, julgamos necessário Trocamos vela, trouxemos a bobina reserva Limpamos o bico de novo Deu uma geral em tudo E vamos testar Porque se pega um carro desse, né? Que anda na pista O único lugar que a gente tem para testar é no diamômetro, né? Não igual um carro de rua Que você, ah, vamos dar uma apertadinha ali Uma rua boa para ver se tem defeito ou não O carro falhava até no two-step Aí já parou Tipo, no two-step funcionalismo e tal Então, dá para a gente ter uma referência de como está Então, vamos começar agora os testes Dar uma passadinha Ver como o carro está Como sempre, eu não gosto de vir aqui Para passar carro de corrida Para enfiar a pressão zona e tal Só para ver se tudo funciona no beleiro Tudo certinho Vamos ver como funciona Falando do carro A gente já falou Tem bastante vídeo do carro no canal Mas ressaltando aqui É um 2.0, bloco alto Obviamente, tudo forjado Pistão, biela Placa de mancal e tal Reforço dianteiro, traseiro Bem reforçado Um fluxo cruzado Usar oito bicos DECA, né? Dois, dois, cinco Cada bancada é de 25 libras Usar um turbo precision Coletor de escape Escape feito lá no LeSan Vocês estão vendo aqui, né? Os carros do tanque na frente Porque o regulamento permite a gente usar Por questão de deslocamento de peso, etc Algumas coisas assim a mais que a gente usa Booster controller, etc Tudo Que dá, né? Quem controla... É uma mecânica de um light hoje assim Não que seja diferente a mecânica Mas não tem um turbo tão grande Mas é uma mecânica de categoria Vamos dizer Hoje em dia, a Toyo Livre Que é a categoria que o carro anda É praticamente isso É o estudão da vida Quem controla tudo É uma FuelTech Uma FT600 Conjunto com a Edband Nano E um EGT4 Para fazer a leitura Dos termopares aqui Do escapamento Bomba mecânica E tal Aquele padrão que vocês estão acostumados A ver nos carros de corrida Então Vamos começar a passar o carro Vamos ver se O principal O problema Estará resolvido ou não Sim E aí Com certeza em breve Vamos para o teste Voltar para o teste na pista Voltar para o teste na pista A CIDADE NO BRASIL 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 O GRANDE TESTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente tem que ajustar umas coisinhas de suspensão e etc e tal, dar uns confere, parece ser um vazamentinho na tampa aqui. Mas já podemos dizer que estamos prontos para a próxima etapa do Drag Race, que é dia 16, né? Dia 16. 16 de julho agora. Então, vai saber como você está assistindo, né? Bora para o ciclo, dar aquela revisadinha, deixar tudo filezinho e bora para a próxima.